Abertura Laura, toma a frente da equipe, por favor Ok, professora Lina, Joana Bolo Vai, devagar Calma, calma Então, o que aconteceu? A Joana põe o mal o pé e se machucou Eu acho que foi uma entorça e uma luxação, Fátima Mas queria saber a sua opinião Cuidado Vamos já ver o que é que esta lina tem aqui no pé Vamos lá Eu só estou a tirar a meia, calma Tenta lá dobrar os dedos Tenta dobrar os dedos Isso, estás a ver como consegue Eu quero ir à casa de banho, preciso de ajuda Obrigada Eu queria ir sozinha, mas eu prefiro que seja a enfermeira Fátima a fazê-lo Não é uma desculpa para faltares às aulas, não? Faltar? Não, claro que não Tens tido muitas dores Sobretudo quando apoio o pé no chão Então, sempre que tiveres dores, tomas o analgésico Tens-te por boa depressa, a equipa de vóley precisa de ti Eu é que preciso da equipa de vóley Senão morro de tédio neste colégio Vá, estás pronta para seguir Nazão morro de tédio neste colégio Nazão morro de tédio neste colégio Olá, senhora Vilda, como está? Bem, muito obrigado e a senhora enfermeira Bem, obrigada Bem, eu vou andando Sozinha Devagar Fazer força nos braços As melhores, Joaninha, devagar Vai devagarinho A Laura nunca mais chega Se ela demorar muito, vamos atrás dela, ok? Olá, meninas Olá Estão boas? Estou perto, está melhor? Está, obrigada Ainda bem Eu queria pedir a vos ajuda para reconquistar a Laura Eu acho que vai ser muito difícil Eu sei que tenho sido parvo e que me chateei com ela Mas eu quero mesmo tê-la de volta Devias ter parado para pensar antes de a tratar-te tão mal Agora vai ser complicado Exatamente Tu me gostas muito da nossa amiga Por isso é que vocês têm que me ajudar? Não Tu tens sido idiota e agora mereces sofrer, gostar? Vá lá, Joaninha, não sejas assim Ajuda-me Eu não consigo estar mais tempo longe dela Não E sabes o que mais? Não vou perder meu tempo contigo A Laura merece muito melhor Tchau Vá, Joana Ai, o que é que querem? Queremos outro telemóvel Para quê? Para pagar as fotografias que tiraste à venda Nem pensar que tão mal valeu mil Ai, Joaninha, olha, se não vai bem Vai a má Ai, não tenho a desbater Não chega Sabela, Sabela Sabela, não estragues O telemóvel é novo Não vai que me trouxe do Japão Está bem, não preocupes E desta vez nós estamos a ser muito miguinhas Muito mesmo Senhora, a próxima vez que fizeres uma coisa dessas Garanto que nem a enfermeira Fátima te vai salvar Já está? Já está Obrigada 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 Estou 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 Não vai ficar assim, não vai Nós não somos si a mesa, Joana Não temos que andar sempre juntas Pois, mas devíamos Estas parvas pregaram cá um susto Tiveste medo delas? Achas? Claro que não Só que eu estou de moletas Não posso fazer grande coisa Olha, para mim podes lhes dar desprezos Não há paciência para as miúdas que se armam em defensoras da Vânia Ai, olha, eu vou escoar os dentes Eu também vou Já foste à casa de banho? E então eu vou outra vez Eu vou ficar aqui e olhar para estas parvas Estás com medo delas, Joana Não Porquê? Porque me deixaste sozinha com o E? A Matilda anda um bocado estranha, não achas? Sempre fui Mas agora mudando de assunto Lembram-se daquelas declarações que o Filipe andou a fazer à Isabel? Vitéricas e horríveis Eu quero que a minha surpresa seja uma coisa assim, mas em bom Uma surpresa grande, com estilo Daquelas assim para toda a gente ter inveja Mesmo Há vigés, há vigés Joana, você tem que ter muito cuidado com a sua recuperação Eu estou ótima, senhora Não, não está Vai demorar um bom tempo para você se recuperar fisicamente Então quando é que eu posso escoar? Não sei, mas quando você não precisar mais das muletas e puder saltar e correr sem dó Por enquanto você fica no banco Como? Eu vou ficar no banco como suplente? Sim, Joana, você tem que ter muito cuidado Senão vai se machucar e a recuperação vai demorar mais ainda Senhora, mas eu não sou jogadora de banho Você não está entendendo, Joana, não tem nada a ver com essas capacidades Boa Olhem fazer um intervalo de 10 minutos, meninas Matilde Estúpida Laura, depois dá a Marcos para o botão para a Rita Quê? Não, mas não A Matilde, dou assim Laura, eu já escolhi a Rita Agora para de birra e aceita uma decisão Ai A senhora Sofia enlouqueceu Está louca completamente Porquê? Diz-se que eu não posso chegar no banco tão cedo E que vai ficar no banco durante muito tempo Acha o normal? Não importa que isso não é normal Ficar-me sentindo na equipa é um desastre Não, mas ela não anda bem Vocês sabem quem vai ser Capitã da equipa enquanto eu chegar fora A Rita Ah